Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Conjunto raposo, raposa e também emote da raposa chegou agora aqui, chegou no token royale, vamos dar uma conferida como é que tá esse evento, eu não tenho esses conjuntos, então vou poder girar aqui de uma forma mais real, vamos dizer assim né, afinal quando você tem um conjunto pode ser que fica mais fácil, não sei, então pra pegar o conjunto masculino se não for de uma forma direta, você pode trocar por 250 tokens, a feminina por 160 tokens, tem essa moto também, tem aqui ó, olha só mano, essa mochilinha aqui, mochilinha do elefante, e olha só a bermuda angelical cara, do nada aqui a bermudinha angelical, olha só, eu não tenho ela, tem também o tênis que faz parte da bermuda angelical, é o conjunto completo na verdade, é o garoto angelical né, e o boné também ó, bonézinho, quer dizer, tá com o nome de bermuda angelical mano, peraí, é, faz sentido, ah, eu só tenho o peitoral, então é o conjunto completo no caso, tem essa prancha, então não vou me alongar muito, não quero que esse vídeo fique muito longo, tá 10 tentativas por 79, claro que eu não vou zerar o evento, vou dar alguns giros, vamos ver como tá funcionando, tem ali token, 1 token, 5 tokens, 3 tokens, 8 tokens e 10 tokens, mas eu espero que eu consiga pegar de uma forma direta né, consiga pegar aí de uma vez o conjunto né, então no primeiro giro aí, veio, nossa mano, só token cara, pelo amor de Deus, só, veio token só de 1 ainda, pra ajudar né, é, vamos ver mano, será que vai vir só token de 1, aí é complicado, veio 1 de 3 agora, veio de 1 de novo, 1 de novo, é, infelizmente né pessoal, isso aqui a gente já tá cansado de saber, que o evento token royale né, ficou muito, muito difícil cara, de uns tempos pra cá esse evento, sei lá, ele, quadriplicou a sua dificuldade né, ele, nossa, ficou muito, muito roubado né cara, ó, consegui pegar a mochila, pelo menos a mochila né, coisa boa demais, a mochilinha é bonitinha cara, ó, já dei 3 giros, nossa, peguei 2 vezes a mochila, virou um token, beleza, já peguei, já foi o 3º, agora é o 4º giro, vamos dar mais um giro aí, coisa boa demais, ó, peguei a mochilinha de novo, não é a mochilinha que eu vou usar, mas pô, pelo menos eu tô gastando aqui, vou pegar alguma coisa né, tô com 68 tokens já, então, assim, não tá valendo muito a pena não mano, boa, saudade daqueles primeiros tokens royales né mano, você lembra cara, quando se dava 2 giros e zerava o evento, pô cara, eu tinha muita sorte com o token royale, mas infelizmente hoje em dia, ele tá muito, muito roubado cara, esta é a verdade, agora eu vou tentar cortar aqui pra ver se vai mudar alguma, ó, cortei, não deu nada, cortei de novo, peguei a mochila de novo, nossa, quantos giros será que eu dei hein mano, já foi mais de 10 giros pessoal, foi mais de 10 giros, tá, tô com 127 tokens, então assim, o evento tá muito difícil, ó, vou dar mais um giro aqui, vou até os, até zerar aqui os, não, até zerar não né, até ficar 15 mil certinho ali ó, não vai ficar 15 mil certinho, vou conseguir pegar a skin, opa, alguma coisa eu peguei, peguei a skin feminina cara, olha só, depois de 300 giros cara, skin feminina, beleza, melhor que nada né, melhor que nada, deixa eu guardar, não vou abrir essa skin, e fiquei com 160 tokens, eu ia girar e trocar, eu ia trocar na verdade pela skin feminina cara, eu ia trocar por ela, agora que eu peguei ela, tô pensando, eu não sei se eu vou conseguir pegar esse conjunto né, eu vou dar mais um giro aqui pra ver, mas acho que eu vou trocar pelos itens ali do, do garoto angelical que eu não tenho cara, porque assim, sinceramente esse conjunto não vou usar pessoal, não vou usar mesmo, tá, é um conjunto feio não, é um conjunto maneiro até, peitoral acho que é legal, mas eu não vou usar, então, eu acho que se eu pegar os itens angelicais aqui, serão mais úteis pra mim, então vou pegar primeiramente aqui, a bermuda, bermuda angelical, que eu não tinha, tá, bermuda angelical, o chinelinho angelical, também não tinha, só tinha o peitoral na verdade né, chinelinho, aí esse óculos não sei se vale a pena pegar não, óculos é feio né mano, aí eu vou pegar o óculos pra zerar esses tokens aqui, beleza, então agora estamos aí, basicamente completo o conjunto garoto angelical, e o conjunto masculino aqui como você viu, realmente o eventinho tá complicado viu, vou dar um giro de um aqui só pra finalizar, vai que eu pego o conjunto, não peguei mano, não deu certo não, não deu boa mano, então é isso, deixa eu conferir aqui também, se tá rolando o evento, ah tá rolando ainda pessoal, se você não aproveitou esse evento, não esquece cara, aproveita e pega tá, por R$17,00 mil diamantes, vale muito a pena, então é isso, testei o evento aqui, claro não vou zerar o evento né galera, não compensa zerar o evento aqui, é um diamante gasto aí que não compensa, deixa eu colocar essa skin só pra ver como fica, ó a skin feminina ficou aí, aí ó, dá pra fazer uma skinzinha ó, dá pra fazer uma combinação legal, mas acho que esse, ah, deixa esse chinelo aí mesmo, enfim, é isso rapaziada, comenta aí se você teve mais sorte que eu, eu não tive sorte como você viu, lembrando aí ó, que eu tô em parceria com a Kaspers, que o link tá na descrição aqui, e também tá no comentário afixado, o cupom CODECA04, pra você ganhar desconto e pegar o conjunto CODECA, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta se você teve sorte, tamo junto e é nóis!